Vou mostrar para os meus amigos aí como é que é a festa aqui de família No Natal Aqui tá os brindes, ó Que nós vamos fazer bingo, ó Sandália, bolsa, ó É assim que a gente... A vovó ali, ó Minha tia, ó Minha prima Todo mundo aqui, ó Reunido Para se divertir Já teve o amigo oculto E agora Vamos para a outra parte Teve o comer, né? O almoço O amigo oculto E todo mundo agora tá esperando o bingo Cada bingo custa 5 reais A gente pega o dinheiro E depois vai como premiação E os brindes lá também que eu mostrei Olha aqui, ó Como funciona Os caras continuavam bingando Eu ganhava uma vez Eu ganhei três sandália E aqui eu tô discutindo Como é que a gente vai fazer essa premiação Família e meu tio ali, ó É assim que funciona E na família de vocês Como é que é assim também A brincadeira é legal Que nós estamos festejando o Natal Nascimento de Cristo Com alegria aqui com a família Por exemplo Eu não sou bobo Se eu vou jogar ali Eu vou marcar Espera aí Depois quando eu for entrar no outro jogo Eu vou marcar já Que agora é o dinheiro e a última Eu vou lhe um x no meio Bom É Cada um se reivindica pela sua carteira Da forma que vai marcar É Porque se tu for fazer Se eu vingar aqui Eu vou esperar Aí ele vai vingar e vai esperar Já vai começar o bingo Já vai começar o bingo Estamos vendo aí Como é que vai ser a premiação Na vertical, horizontal Quem já brincou de bingo Sabe como é que é Aqui é uma brincadeira Entre família A vovó aqui Essa sandalinha tá bonita, né? Pessoal, vou ver que eu quero ganhar Uma sandalinha dessa aqui Olha um batomzinho Olha Dá um copo aqui, ó Vivo E isso aqui também é E Mas esse negócio tá chique Quero ganhar esse Comprei duas cartelas Você já tá gostando? Não Não é brincadeira A senhora vai participar do bingo A senhora vai participar do bingo A vovó aqui Tudo pra sorteio? Ele tá bonitinho Olha Esse, né? É caro, né? Vovó, dá no seu pé Coloca aí Pra ver se... Coloque, experimente aí E desfile Ei A vovó vai desfilar, ó Bora ver se ela consegue andar de salto Segura ela aí, Diana Segura, segura Não é segura Ela só pra ver Eeeh 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 Marquem aí, tá? Eu vou marcar e vou jogar A minha cartela já voltou Ó, a minha cartela aqui Já saiu 39 Não Não, o 17 O sistema é bruto aqui, ó Chamo o VAR Foram duas premiações de 50 E duas de 100 Ficou o total de quatro premiações Agora se quiser dar possibilidade Agora eu tô... Vou dar Ainda que inté E aí E aí Deixa mais Tipo melhor Não, não, não Um, dois, quatro, três Vamos, uma, dois, quatro Três Direito Um, três